Bom dia, galera. Saí pra dar uma caminhada hoje de manhã. O Marcos tá dormindo ainda, a Cláudia tá em casa. Vou aproveitar pra pegar uns pokémons enquanto eu tô andando. Aí eu faço um pouco de exercício, dou aquela ativada na mente, chego em casa, tomo um café reforçado e já desço pro Home Studio pra trabalhar daquele jeitão. Bateu? O que você tá assistindo? Dora aí, mano! E aí, mãe? Olha lá, mãe. Tá em alta velocidade, ó. Que aguentei, mãe. Que aguentei. Tá correndo, né? Alta velocidade pela casa. Alta velocidade. É o Doraima. Não disfarça. Não disfarça. Alta periculosidade. Alta periculosidade. Quem é que tava correndo de moto? Com os cachorros? Bibi. Bibi. Papá. Patrulha Canina. Fala assim, ó. Periculosidade. Terceiro. Isso. Agora fala Doraimons. Batman. Batman não. Doraimons. Pipipi. Pipipi. Príncipe. Pipi. Agora fala Hot Wheels. Pipi. Fala Mario. Uff. Yuffie. Pipi. 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 É a Yuffie. A Yuffie é a Pipi. 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 Olha que cabelo bonito, o que você fez, esses belos cachos, hein? Estou em processo de caixinhas. Vai deixar cacheado sempre? Vou. Eu gosto mais de cacheado. É, depois que eu postei a foto no Instagram, a galera falou que eu prefiro cacheado do que liso. Eu prefiro cacheado, o que vocês preferem, o cabelo da Claudia, liso ou cacheado? Deixa aí nos comentários. Eu prefiro cacheado, cacheado. Tá bom, tá desculpado. Fala cacheado. Ô liso, fala liso. Fala liso. Liso meita. Fala liso é merda, cacheado é vida. Perfeito. Vou lançar os bonecos do Pokémon, olha lá. Vamos comprar tudo, comprar tudo naquela loja de brinquedos. Não vai não, não vai não. Vou sim. Pikachu, Pikachu. Você quer o Pikachu? Fala Pikachu. Fefe. Fefe não. Fala Pikachu. Pipiu. Pipiu. Aê. Se você falar Pikachu direitinho, eu compro para você. Fala Pikachu. Piscitão. Ah, não vai dar para comprar ainda não. Fala Pikachu. Pipiu. Pipiu. Ih, vai ficar sem. De novo, só mais uma chance. Pikachu. Pipiu. Pipiu. Perdeu. Nham. O que a gente vai comer hoje? Lentilha. Lentilas. Uau. Ó, o tá tranquilo, tá favorável. Aqui tá perguntando. Qual idioma a gente ensina para o Marcos? Português ou espanhol? Tenho uma dúvida. Vocês ensinam espanhol ou português para ele? Ah, esse o Marcos pode responder, né? Nossa, deixa de ser burro. Eu falo os idiomas dos bebês, né? Nem português, nem espanhol ainda. Para de ser burro. Pipiu. Pipiu. Então galera, dentro de casa a gente só fala português com o Marcos. Tanto eu como a Cláudia, a gente fala 100% em português dentro de casa. Porque daqui a pouco ele tá entrando na escola, vai praticar espanhol todos os dias. E vai ser uma coisa automática também, né? Ele falando espanhol na rua, na escola e dentro de casa português. Ele vai ser bilíngue, vai ser as duas línguas nativas dele por ter pais brasileiros e por ter nascido na Espanha. Então, é isso. É isso ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não acrescento mais nada. O que você vai comer? Eu come bolacha. Você não quer comer pão com pai, ó? Quer comer pão com pai? Pão com queijo, ó. Quer experimentar pão com queijo? Que isso, tá assistindo o vídeo do Gangnam Style dançando. É queijo, quer um pouco? Experimenta o pão do pai, ó. Experimenta. Não. Não quer? Experimenta. Eu quero bolacha. Cafézinho da tarde, um pão com queijo, bolacha, cremitis, suco de laranja com melancia. E o Marcos tá aqui só na bolacha de maisena, suco de laranja também. Mas tem melancia, né? Essa coisa ruim aí, melancia, melancia. Dá um beijo na câmera, dá um beijo. Batei a cabeça de novo. Aí na quina. Eu sou um imã, pai. Eu sou um imã. Quem é esse aqui, ó? Papai. Quem é esse? Papai. É o papai? Aí também é o papai? Quem é? Papai. Papai. Tá de olho em nós. Papai. Pré o Fifipói. De novo passou para Tito, a... Papai. Papai. É, o papai. Papai. Tadá. 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 Aí galera, avisar vocês que o meu CD continua com frete grátis na loja da MEMA, Eu vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser o CD físico Com 12 músicas autorais, é só entrar no link aqui na descrição Que o CD físico será enviado para a sua casa com frete grátis para todo o Brasil Inclusive se você mora no Acre, beleza? Vamos ver que música tem aqui Ó, tem Craudete Tem Sou Caixara Diário de um Gamer Mãe Fala mãe Pai não, mãe Papai Eu sei que é o papai, mas a música chama mãe Papai Agora ó, quatro dente Papai Ding, ding, dong Me enganou Fala, me enganou Fui Fui não, não é para dar tchau ainda, calma Efeito borboleta Fala, borboleta Moleque doido da quebrada Agora fala, skate é arte Papai Skate é arte Papai É, eu sei que é o papai O papai está aqui ó Papai É, o papai Rico e pobre Papai Papai E lei do desapego Fala, lei do desapego Papai Eu sei que é o papai É o papai ó Papai 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 Eu devia ter chamado você de papai né E não branco ela Papai É Papai Papai É o patinete Tadã 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 Coloca assim ó Aqui Com cuidado Aí E agora deixa reto assim ó Isso Papai 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 Fala, vamos que vamos Vamos Fala, vamos Fui Fui, já está dando tchau de novo Na cara Fui Já que você quer dar tchau Vamos dar tchau então direito Vai Tchau Não, calma Bom, é isso galera O link está aí na descrição A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Tchau Tchau